Oi gente, me chamo Tiffany e hoje eu vim falar pra vocês como eu emagreci. Eu tomei o Inibitrol e eu perdi 8 quilos em 20 dias. Eu tinha muita ansiedade, então eu acabava descontando na comida. Eu comia demais, ficava triste, eu feliz, eu descontava tudo na comida. Esse remédio me ajudou bastante a diminuir essa compulsão alimentar. Consegui inibir mais a minha fome, me sentir mais satisfeita. Então, eu recomendo vocês a tomar. Muito bom. Oi meninas, meu nome é Joyce e vim falar pra vocês desse produtinho maravilhoso, que me ajudou a perder 5 quilos. Já tomei o segundo potinho, a entrega é super rápido, ele é super eficaz e maravilhoso, recomendo. Oi gente, me chamo Luciane, vim aqui pra mostrar pra vocês o produto maravilhoso que chegou. Gente, não vivo mais sem. Tentei vários, vários outros produtos pra poder emagrecer e em um mês eu consegui perder 5 quilos. Sabe aquele quilinho que incomoda demais? Vale muito a pena. E olha, uma coisa que agora eu indico pra todo mundo e chega super rápido, vale muito a pena, tá? Indico pra todos, inclusive várias pessoas da minha família também estão adquirindo. Vale a pena, tá? Tá? Vale a pena. Vale a pena. E aí E aí E aí